Música Para concorrer à mesa diretora, convidamos a professora doutora Hilda Maria Gonçalves da Silva. A professora Hilda é mestre doutor em educação escolar, docente do programa de pós-graduação em planejamento e análise de políticas públicas e é também chefe do departamento de educação, ciências sociais e políticas públicas da Unesco de Franca. E, para discorrer sobre o tema Ensino Superior à Estância como Política Pública de Acesso, Desafios e Implementação, convidamos a professora doutora Daniela Melaré Vieira Barros. A professora Daniela é mestre em engenharia das mídias para educação, mestre doutor em educação pelo MESC, doutor em educação pelo MED de Mato Grosso. É também especialista em institucional designer, especialista em administração e educação à distância. É docente da Universidade Aberta em Lisboa, Portugal e colaboradora da Open University com o projeto CORAM. E a professora doutora Maria Tereza Miseric Carvalho. A professora Maria Tereza é mestre doutora em ciências sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Despoço doutorado em ciência política pelo Instituto Interamérica, Espanha. É bolsista de produtividade e pesquisa do CNPT e docente dos programas de pós-provoação em ciências sociais da MESC de Araraquá e de Ciência Política na Universidade Federal de São Carlos. Eu gostaria de agradecer a presença de todos. Quero agradecer imensamente a presença da professora Daniela, que se deslocou de Portugal para cá, só para o nosso evento. Então, muito obrigada, professora. Obrigada, professora Maria Tereza, também. É sempre uma honra dê-la conosco. Sempre muito brilhante. Obrigada. Professora Daniela, então, por favor. Boa noite. É um grande prazer para mim estar aqui hoje. Voltando à minha terra, né? Quero agradecer muito ainda ao Annaldo, aos colegas, ao Ricardo e, em especial, a Maria Tereza, minha querida professora orientadora de sempre, Maria Tereza Kerval. É um grande prazer estar aqui. É muito bom partilhar com vocês várias coisinhas aí que a gente tem para comentar. Eu preparei uma fala que é, tem um conteúdo que eu já disponibilizei para a professora Ailda, que vai estar disponível para vocês, quem tiver interesse, claro. É um conteúdo simples, não tem o texto ainda, mas vou produzir o texto sobre o tema. E a fala está dividida em quatro grandes temas. Vou tentar fazer uma síntese desses temas e deixar também algumas perguntas para que depois a gente possa dialogar. Bom, o que eu vou falar de educação à distância para vocês? Quando me falaram que era uma mesa sobre políticas públicas, eu falei, meu Deus do céu, quanta coisa para falar sobre o tema. Eu não sou exatamente da área das políticas, mas aprendi muito com a Tereza sobre as mesmas e com o Ricardo também. E, complementando isso, fui trabalhar com a educação à distância, que é a minha paixão desde sempre. Eu trabalho numa universidade completamente online. Completamente online. Quando eu digo completamente online, significa que não tem presencialidade. Nós somos uma universidade pública, paga. Somos uma universidade de mais ou menos 10 mil estudantes, temos 25 anos. É uma universidade portuguesa, só portuguesa. E é uma universidade que tem uma metodologia pedagógica de educação à distância, premiada e conceituada na área. É a primeira metodologia pedagógica na área de língua portuguesa. Bom, só para ter um panorama do que a gente vai tentar falar sobre educação à distância. Mas antes de falar da universidade e do modelo da universidade, pode ser interessante e também polêmico. Eu queria contextualizar um pouquinho, dentro do cenário português e do cenário europeu, alguns aspectos que são importantes para nós. Vou falar um pouquinho da Unesco e da ONU e de alguns relatórios que surgiram recentemente sobre a temática do ensino superior. Depois, vou contextualizar a União Europeia sobre o ensino superior e o que está sendo pedido para os 27 países da comunidade. Vou falar sobre educação à distância nesse cenário. E, por fim, o modelo da Universidade Aberta de Portugal. E, dentro desse modelo, uma nova tendência, que são os MOOC, o que significa um MOOC hoje no cenário de EAD. Vou tentar ser breve. Não vou falar diretamente de todos os slides, porque tem muito conteúdo. Mas vou dar um padrão geral e depois o material vai ficar aí disponível para vocês. Eu queria, claro, iniciar com alguma coisa da Unesco, em específico. Com a declaração de Lee Jae-yong, que foi feita no ano de 2015, na Coreia. E essa declaração, que surgiu e leiam, que surgiram e vejam, é algo muito breve, mas muito interessante. E ali por trás, existem várias linhas de análise que se podem fazer, que se podem entender das tendências dos próximos anos para a área de educação. Essa declaração vai rumo a 2030, ou seja, no longo dos anos. E uma frase interessante da declaração, que nos cita aqui alguns questionamentos para se pensar a educação à distância na questão do ensino superior. É importante que ofereçam percursos de aprendizagem flexíveis. Pensem sobre isso. Percursos de aprendizagem flexíveis. Ninguém está falando de educação presencial, ninguém está falando de educação à distância. Percursos e cursos de aprendizagem flexíveis. O que é isso hoje e qual é essa tendência para a educação nos próximos anos? Depois da declaração da Unesco, eu queria fazer dois comentários sobre o documento também de 2015 da ONU, que fala sobre as tendências das populações do planeta. Vocês já vão entender por que eu estou falando sobre isso. Eu tenho 50% de crescimento populacional até 2050, mas eu tenho um dado super interessante que vocês podem ver aí embaixo nas duas bandeirinhas. Eu tenho China e Índia com um crescimento exponencial ao mundo. Ou seja, vão crescer e muito, e vão invadir o mundo, como já invadiram, para todos os cantos, como eu digo. É uma população imensa e é uma população jovem. É uma população jovem. E o mais interessante é que, para além da Índia e da China, eu tenho até 2050, 41% de pessoas com mais de 15 anos, com até, tem até 15 anos na África. e 19% entre 15 e 24 anos, África. Então, imagina, eu tenho África com uma população de 40% jovem, e eu tenho Índia e China, crescendo exponencialmente com uma população jovem. Uma coisa interessante, o nosso Brasil maravilhoso não aparece aí com uma população jovem. Isso é interessante de se pensar. O que vai acontecer nos próximos anos com a população brasileira? A gente vai deixar de ser tão jovem como se a gente fosse. Mas a África vai crescer muito. E a Índia e a China também, em relação aos jovens. Bom, a parte desse contexto, eu já entro direto com vocês em três termos importantes que a Comissão Europeia destaca hoje em relação ao ensino superior. É o acesso, que você já conhece, a questão do alargamento da participação, o alargamento e a participação. O que significa isso? 40% da participação até 2020. Essa é a meta da União Europeia para os países dos 27 membros. Ou seja, eles querem que as pessoas, pelo menos 40%, estejam no ensino superior. Isso é um reto e um challenge para eles. Mas isso está sendo efetivado agora e eu vou contar como. Como que as políticas estão sendo feitas para que essa meta seja atingida. Eles têm três formas de desenvolver as políticas públicas nessa área dos países. A primeira, políticas e objetivos gerais relacionados à participação e à conclusão dos estudos. Ou seja, o incentivo e a facilitação de conclusão desses estudos. Os objetivos fixados para grupos específicos. Vou dizer o que são esses grupos específicos. E a implementação de medidas concretas para que isso facilite o alargamento e a participação. Veja os termos. Alargamento e participação no ensino superior. O que são esses três aspectos da União Europeia? Eles dividem o mapa. Não sei se dá para ver muito bem. Um pouquinho, está pequenininho, mas vou tentar explicar um pouco. Os países que estão com o quadradinho azul, desculpa, o quadradinho rosa, que são os mais claritos ali, são os que estão aplicando os objetivos prévios de até 2020 ter 40% da população no ensino superior. É para toda a União Europeia. São obrigados a aplicar isso. Os que têm o quadradinho rocheado, que é um pouquinho mais escuro, são aqueles que já estão implementando medidas concretas. O que são essas medidas concretas? Educação à distância. Primeira delas. Segunda delas. Bolsas. Inclusão de várias minorias. Bolsas de acesso. Erasmos Mundos Virtual. Já ouvi falar disso, vou falar um pouquinho dos Erasmos Mundos Virtual. Uma coisa interessantíssima. Interessantíssima. De baixo custo e fácil acesso. E políticas que facilitem, a partir do ensino secundário, o acesso ao ensino superior. Então, vai por aí a coisa. Bom, e o que vocês estão vendo? De quadradinho azul escuro, são o que eu acho interessantíssimo, e até destaquei aqui. São os países que estão aplicando já medidas mais específicas para grupos específicos. Os grupos específicos são Por exemplo, alguns exemplos aqui. A Bélgica. A Bélgica agora, eles estão fazendo incentivos para estudantes que não têm pais que não frequentaram o ensino superior. Além de todos os objetivos já previamente colocados, eles já estão pensando nessas minorias. Ou seja, estão incentivando a participação de estudantes de ensino superior que os pais não são graduados. O pessoal da Finlândia está se esforçando na participação da população masculina no ensino superior. Porque para eles é um problema. Tem muita mulher na universidade e não tem homem na universidade. O pessoal da Lituânia, o que eles estão fazendo? Estão incentivando a participação da população feminina em cursos de matemática e ciências. O pessoal da Malta, participação de adultos na formação ao longo da vida, que é uma outra tendência imensa na Europa em frequente e em desenvolvimento crescente. Formação ao longo da vida. A Irlanda. A Irlanda já está trabalhando com os portadores de deficiência. E a França está aumentando em 30% as bolsas para as classes com mais falta de acessibilidade no ensino superior. Então, esses países, que são os quadradinhos azul escuro, já estão com medidas mais específicas para além do acesso normal ao ensino superior. Então, aqui é um pouquinho do panorama europeu. Agora eu vou falar um pouquinho de Portugal, no geral, para depois a gente entrar nas questões mais específicas. Portugal é um caso à parte, em todos os sentidos. Pequenininho, pequenininho. É uma gracinha de país. Tem cento e não sei quantos castelos. Ricardo, aqui tem mais castelo do que país. Tem uma história fantástica, tem monumentos fantásticos. É um país riquíssimo, riquíssimo culturalmente falado. Só que é um pouquinho ninho. Tem 25 universidades. 25 universidades. Entre públicas e privadas. Bom, além dos institutos politécnicos. São mais uns quantos, mas não tanto. É um país que, aparentemente, é fácil de entrar no ensino superior, porque se tem condições, se tem acesso. Agora, eles são políticas de alargamento e participação dos estudantes nisso. Bom, só que, como é que eles vão implementar as medidas da comunidade europeia até 2020, com 40% da população do ensino superior? As medidas estão, não só para Portugal, mas posso falar em geral para os países da União Europeia. parcerias estratégicas com grandes universidades, principalmente americanas, inglesas e germanicas. Muitas parcerias internacionais com grandes universidades. Por quê? Porque essas parcerias promovem a famosa internacionalização, que se fala muito, a famosa competição e também trazer estudantes e docentes para o país para colaborar nos projetos de investigação. E, por fim, a mobilidade, que é um outro tema muito emergente. Hoje em dia, a gente só consegue dinheiro para investigação com projetos da União Europeia. Os países em si têm pouquíssimo. É tudo via União Europeia. Os projetos H2020, já ouviram falar, claro, o Brasil participa em algumas coisas, mas não muitas. Os projetos são mais centrados na União Europeia. E esses projetos precisam de internacionalização dentro do contexto da União Europeia. E, para além disso, com universidades e centros de investigação de interesse. Então, aqui, o grande investimento das universidades portuguesas está nesses três focos. Internacionalização, parcerias com grandes institutos e mobilidade de estudantes. O que eu queria falar da mobilidade de estudantes, que é uma coisa interessante, vale a pena pensar. Erasmus Mundos, já ouviu falar, que são as mobilidades dos estudantes para as outras instituições. quando fazem a graduação. E agora surgiu a nova moda do Erasmus Mundos Online, virtual. Ou seja, as universidades à distância estão trazendo os estudantes, tanto das universidades presenciais como à distância, para fazer cursos online. Por exemplo, eu tenho gente fazendo um curso, no meu curso de graduação, que é lá da Lituânia. Outra que é da Rússia. Está fazendo mobilidade Erasmus Mundos virtual. Os cursos têm que ser dados em inglês, a gente tem que trabalhar em inglês, porque é a língua comum da União Europeia, não tem como, mas isso possibilita uma grande difusão e uma grande participação de todos os países em todas as universidades. É uma tendência também o Erasmus online e virtual. A União Europeia já investiu nisso, em projetos de desenvolvimento, e já tem projetos feitos para que isso aconteça. E já é uma realidade. E o ensino secundário? A parte de falar da questão das IES portuguesas, queria também dar um pouquinho, dar um pouco mais de informação sobre a questão do ensino secundário, que é o acesso ao ensino superior. O ensino secundário na União Europeia é muito diferente em cada país. A forma que os países facilitam o acesso ao ensino superior. Em Portugal, posso falar mais específico, o ensino secundário, podem imaginar que é o país que tem menos estudantes, que é uma população pequena, são 11 milhões, tem menos jovens, menos estudantes. E o ensino superior não é assim tão complicado, vamos dizer, os estudantes permanecem. Apesar que a União Europeia pede 80% de continuação e aprovação do ensino superior. Essa é a meta da União Europeia. Portugal tem 20% da média da União Europeia, ou seja, ainda caminha muito. Por isso, que as universidades à distância também têm um público que sai desse público que não completou o ensino secundário, ou que completou o ensino secundário e ficou muito tempo sem estudar. As universidades à distância, que vai ao ensino superior, ele deve, à distância, exatamente por isso. voltando à questão do ensino secundário, existem, a parte do ensino secundário, alguns programas de ponte de reconhecimento que a gente chama de aprendizagem prévia, que é reconhecimento de competências. Em Portugal, isso foi muito utilizado há algum tempo atrás. Infelizmente, com o governo anterior, isso foi com a crise, e o governo anterior parou, parou completamente, mas agora tem uma tendência de retomar o reconhecimento das competências. Por exemplo, na Universidade Aberta, nós já tivemos estudantes que vieram fazer cursos de graduação e que entraram por essa via, por reconhecimento de competências. Fizeram as provas e os exames, enfim, tiveram certificado por reconhecimento de experiência e conhecimento sobre o... olha, sobre os temas. Então, isso também é uma via de acesso. a tendência é facilitar a via de acesso aos ensinos superiores, não só ensino secundário, mas também reconhecimento de competências. Bom, a parte disso, queria parar um pouquinho e falar da flexibilidade para vocês, porque é um tema que está dentro da Declaração da Unesco, está nos discursos todos da ONU e nos discursos todos quando se trata de educação à distância. flexibilidade. O que está sendo pensado sobre flexibilidade na União Europeia? Ela não é... Eu sei que sim, é a palavra-chave, a gente fala muito, inclusive, nas diretrizes da nossa universidade, o modelo pedagógico tem um dos elementos chamado flexibilidade. A flexibilidade aqui não é só pensada na facilidade, como muitas vezes a gente confunde ou a gente tem a tendência de pensar, mas a flexibilidade aqui é vista como realmente opções, opções de qualidade para o mesmo fim, para o mesmo objetivo. É a palavra-chave da educação no ensino superior hoje. posso dizer que para lidar com a educação à distância no cenário europeu, a flexibilidade é o elemento chave para se pensar qualquer tipo de formação hoje. E essa flexibilidade, eu trago aqui um pouquinho o que a União Europeia fala sobre ela, ela quer combater, na realidade, a falta de estudantes, o alargamento da participação de grupos minoritários e também combater o abandono. Então, ela vem como uma bandeira chave dos discursos para se encontrar caminhos alternativos, metodologias e estratégias para se combater qualquer tipo de problema que impeça as pessoas de realizarem um ensino superior. dado esse preâmbulo, vamos dizer, no geral, tem uma questão que vem dos documentos da Unesco que eu gosto de deixar para a gente também pensar e depois debater. Eu escutei isso aqui de uma pessoa, de algumas pessoas, que é um tema interessante que vocês já devem ter ouvido, mas é sempre bom para a gente pensar. Pergunta aí, é importante pensar que a função intelectual da universidade é fazer com que a formação atenda às especificidades ou ampliar o acesso à diversidade. O que será? Como é que a gente pode pensar e discutir isso? Ou é para atender às especificidades ou é para ampliar o acesso à diversidade. Vou deixar isso aí para a gente conversar um pouquinho mais depois. Nessa linha, nessa linha, eu chego finalmente ao tema da minha paixão, que é a educação à distância. Antes de falar sobre ela, é importante vocês terem claro dois aspectos. No Brasil, o que se considera educação à distância e e-learning é uma forma de se pensar muito distinta do que se considera educação à distância e e-learning no território europeu. São duas grandes formas diferentes de pensar. Não estou dizendo que está certo, errado, ou ruim, não é isso. Estou dizendo que existem formas de se pensar diferenciadas. Então, muitas vezes, as ideias que se tem aqui sobre... estudos, para saber os dispositivos que a gente chama de dispositivos pedagógicos, eu tenho o ciclo de estudos, que é o primeiro ciclo é a graduação, o segundo ciclo e o terceiro ciclo é mestrado e doutorado. Nós temos graduação, mestrado, doutorado e formação ao longo da vida. São quatro áreas de trabalho. O primeiro ciclo, que é a graduação, nós temos cerca de 60 a 70 estudantes em cada turma. No segundo e terceiro ciclo, que é mestrado e doutorado, nós temos até 25 estudantes em cada turma. No mestrado e no doutorado, nós não temos doutores, somos nós que trabalhamos nas disciplinas, nas orientações também somos nós. No primeiro ciclo, que é a graduação, nós temos somente uma turma, as outras turmas têm doutores. Essas turmas são de 70, 50, 70 estudantes. Os tutores, quem são os tutores? Os tutores podem ter até quatro turmas, somente. Os tutores têm que ter o mínimo mestrado e têm que fazer o curso da nossa instituição para aprender a trabalhar dentro do nosso modelo. Os tutores, normalmente, são professores, normalmente, são professores que também já estudaram conosco, fizeram mestrado, doutorado. Nós temos agora muitos doutores, porque com a crise, grande parte que é doutorada não foi, enfim, está ali colaborando conosco, porque não tem ali outras grandes opções por falta de trabalho. E está ali conosco. Então, nós aumentamos, nós qualificamos mais os tutores, porque agora são os doutores que estão trabalhando. Deixaram de ser os mestres e agora temos muitos doutorandos, doutores, sendo doutores nossos. Os nossos tutores, eles têm um salário à parte do trabalho que eles fazem, que é pago pela instituição e eles têm que ter até quatro turmas, quase. O que os tutores fazem? Eles fazem o trabalho que nós disponibilizamos para eles. Nós somos responsáveis das turmas, nós os docentes somos responsáveis. O doutor, ele replica um trabalho que a gente disponibiliza. Então, por exemplo, as atividades que nós damos no meio do semestre, nós fazemos as atividades, o doutor pode aplicar, mas os critérios de correção dessas atividades somos nós que fazemos. Então, o nosso grande trabalho é sempre no início do semestre. Eu comentava até com a Ima. Agora, setembro, é um mês terrível para a gente, porque nós começamos as aulas quatro de outubro e até final de setembro a gente tem que ter tudo pronto para o semestre. O aluno, quando chega na aula virtual, ele tem tudo. Ele tem um contrato de aprendizagem, ele tem tudo, tudo que ele vai ver. Primeiro dia de aula até o último. As provas, as atividades, ele tem que ter isso feito, tem que ter isso organizado e depois disponibilizado. Bom, o doutor faz intervenções, claro. O doutor, normalmente, tem que comprar ou ter os materiais que vão ser trabalhados na unidade curricular, ele tem que estudar aquilo. As dúvidas que ele tem sobre as intervenções, ele tem que falar conosco. mais ou menos assim para vocês entenderem um pouquinho como funciona. Os doutores são todos online, não tem doutor presencial. O estudante não tem atendimento presencial, é só online. Nós temos na instituição 25, 25 ou 27, já numeral, centros locais de aprendizagem que não são espaços, polos presenciais, não é a mesma concepção. Os centros locais de aprendizagem são os centros de bibliotecas cedidos pelos municípios de Portugal. Nós temos um em São Paulo e temos um em Angola, que já saiu agora em Angola. São espaços onde eu tenho biblioteca, computadores e uma pessoa que é a gestora do espaço. Nesses espaços, os estudantes fazem as provas finais, nesses espaços eles têm acesso à biblioteca para estudo e a computadores se precisarem e são espaços culturais. eventos, palestras, conferências sempre acontecem nesses espaços. Chamamos centros locais de aprendizagem. Mas não temos atendimento tutorial nesses centros. Bom, só para vocês terem aqui, deixa eu ver o que eu vou destacar. Isso é importante. A questão da avaliação, só para saberem como é que funciona a avaliação, como é que é a estrutura. Os cursos, eles têm uma estrutura básica que é o modelo que não dá para eu detalhar muito aqui. É interessante convido vocês a verem o modelo para ver como é que funciona. Eles têm uma estrutura básica. Dentro dessa estrutura nós temos algumas regras do modelo que são para todos os cursos. Primeira regra, o contrato de aprendizagem. O estudante tem que ter toda a informação do que ele vai cursar no primeiro dia de aula. e essa informação é objetivo, competências, recursos, livros que ele precisa, materiais que ele vai utilizar e calendário. Tem que estar tudo ali pronto. Isso faz parte do modelo. Outro elemento que faz parte do modelo, os fóruns de notícia, os fóruns de trabalho com o estudante, os fóruns de dúvida para os professores. Nós temos dois tipos de fóruns. Um fórum em que os estudantes trabalham entre si e um fórum em que o professor tira dúvidas dos estudantes. Isso na graduação. No mestrado e no doutorado, o modelo é um pouco mais flexível. A gente tem mais liberdade de criação nos espaços online. É muito mais aberto, enfim, cada docente faz a seu estilo. O que é engraçado, mas os docentes como no ensino presencial são docentes no online, cada um tem o seu jeito e a sua didática. Cada um cria o seu jeito e a sua didática e aprende a ser docente de uma forma. A Universidade Aberta tem cursos para formação de professores para educação à distância e nesses cursos a gente também trabalha essas questões da didática do online. Como é que você é um professor online? Não é a mesma coisa do que ser um professor presencial. Quer dizer, não tem nada a ver com o professor presencial. Sou sincera para dizer para vocês. É uma outra forma de atuar, é uma outra forma de se estar enquanto docente. mas estava comentando isso só para dizer que são modelos diferentes para mestrado e doutorado. Para graduação é mais surgido, tem os contratos de aprendizagem, tem os fóruns, tem as atividades formativas e as atividades finais. O que são essas atividades formativas? São atividades que os estudantes fazem durante o semestre para eles. Não é para nota, é para eles. Eu disponho nisso várias atividades que eles podem ou não realizar se eles quiserem, mas é para estudo deles, a parte do material que eles têm que estudar. E as avaliações de final de ano, que são esses dois tipos aqui. São o exame ou a avaliação contínua. Nós temos dois tipos de avaliação que também é uma escolha do estudante. No primeiro dia de aula quando ele entra na disciplina ele já escolhe. Ah, nessa disciplina eu quero fazer avaliação contínua ou nessa disciplina eu quero fazer exame. Mas o que é isso? A avaliação contínua ele vai fazendo atividades durante o semestre que tem notas e a prova final. O exame não. O exame ele vai estudando só durante o semestre e faz uma prova única no final do semestre. Normalmente os nossos estudantes escolhem avaliação contínua porque fazer exame é muito complicado. Eles preferem fazer a avaliação contínua porque eles vão fazendo provas, atividades durante o semestre. Aí todo mundo me pergunta e eu acho tão engraçado o pessoal me pergunta Ah, professora, mas como é que você controla se foi ele mesmo que fez? Todo mundo me pergunta isso, é a primeira coisa. Eu não controlo, eu já não sei se ele fez. Eu sei que ele me apresentou lá no dispositivo. Eu vou controlar isso na hora dele fazer o exame final. Primeiro, essas atividades que ele faz durante o semestre ele tem que ter uma nota mínima para fazer o exame final. Se ele não conseguir essa nota mínima ele não vai para o exame final. Quando ele consegue essa nota mínima ele faz o exame final e ali ele vai fazer presencialmente na minha frente e aí eu vou ver realmente depois da correção se ele cumpriu as atividades que ele se propôs a fazer no meio do semestre. Até porque o exame final está relacionado diretamente às atividades que ele fez durante o semestre. Então, um pouquinho das avaliações da estrutura pedagógica para vocês terem uma noção de como é que a gente trabalha. É muita informação seria mais fácil de vocês visualizarem os cursos mas como não dá tempo para a gente fazer tudo isso queria pelo menos dar um panorama geral sobre mais ou menos como funciona a estrutura da instituição. A parte disso aqui é um pouquinho dos valores das avaliações lá nós trabalhamos por 20 valores não são 10 valores não é ABCD é por números e aí eu tenho uma estrutura de três avaliações contínuas no meio do semestre depois a avaliação final que é um pouco que eu já disse para vocês aqui é só a visualização do que eu já comentei. Isso aqui é interessante vale a pena a gente falar um pouquinho. Os espaços virtuais a universidade para além do AVA que são os cursos nós também temos espaços virtuais porque a gente não tem espaço presencial então os departamentos as secretarias os espaços de coordenação a coordenação do estudante a coordenação dos docentes é tudo online então a gente vê os colegas nós nos encontramos em reuniões presenciais quando tem que ter mas as coisas burocráticas e tudo é feito em espaços online diretamente na plataforma nós temos agora até assinaturas digitalizadas que são válidas ou seja eu faço documentos e mando uma assinatura digital que em Portugal tem como aqui tem e são válidas institucionalmente então tudo a tendência é que tudo fique realmente virtualizado até os estudantes agora tem a carteirinha dos estudantes porque lá tem virtual ele faz a matrícula inscrição etc e recebe a carteirinha virtual que ele pode imprimir e levar para onde ele quiser então é uma tendência da virtualização grande hoje todo e qualquer tipo de função dentro da universidade bom além dos espaços virtuais é importante também ressaltar para vocês que toda a parte acadêmica de notas provas etc é tudo feito pelo sistema o nosso Moodle é o Moodle 3.0 ele está sempre sendo atualizado nós temos uma pró-reitoria só para o campus virtual que é isso aqui que é o Moodle com todo o sistema e todas as coordenadas que estão por trás disso as notas a emissão dos certificados a conexão dos alunos com as secretarias é tudo feita pela plataforma completamente os alunos mandam mensagem recebem mensagem falam perguntam completamente online e tem todo um sistema de trás disso para vocês terem uma ideia a universidade tem 150 docentes e nós temos 300 funcionários que os funcionários são são mais funcionários para dar conta de toda essa estrutura interna do que até os próprios docentes para dar conta de 10 mil alunos 11 mil alunos bom e depois da universidade aberta e um pouquinho dessa noção da educação à distância do que é feito em Portugal por que eu falo só da universidade aberta agora eu vou falar para vocês um pouquinho do que está sendo feito nas outras universidades portuguesas existe em cada universidade dessas 25 vocês podem buscar cursos de educação à distância e lá muitas delas em parcerias conosco outras delas com iniciativas próprias e outras com parcerias com instituições estrangeiras é uma tendência crescente eu posso afirmar para vocês que não tem uma instituição portuguesa hoje que não tenha algo em educação à distância eles estão abrindo e isso é uma tendência grande para captar claro estudantes e para facilitar o acesso e a participação o trabalho dentro da instituição para manter esse estudante para que evite a questão da invasão e etc é um trabalho árduo é um trabalho muito de atendimento personalizado os meus índices de invasão na universidade aberta são baixíssimos perto da se você for comparar são baixos mais a eu tenho índice de evasão sim tive muito dois anos atrás por conta da crise muita gente parou de fazer a universidade porque não tinha condições de pagar e outros entraram foi uma coisa muito engraçada alguns saíram porque não podiam pagar e outros entraram porque só podiam pagar a instituição pública a universidade aberta foi muito engraçado e ainda é essa confusão da crise e da forma como isso está afetando a educação superior em Portugal que é um caso específico diferente do contexto europeu bom a parte disso vou falar agora de uma tendência atual muito atual muito atual que está para além da educação à distância o que eu disse para vocês agora é algo que funciona no país Portugal dentro de uma diretriz que vem da União Europeia que está dentro das políticas atuais que vão ser expostas daqui para frente para atingir os objetivos no geral da educação para além dessa educação à distância nós já falamos agora de puramente e-learning o que é o e-learning o e-learning aqui são os MOOCs não sei se alguém já teve oportunidade de fazer o MOOC por aqui alguém já fez alguém já fez o MOOC inteiro já participou de algum curso online assim MOOC Massive Open Curses nunca fizeram convida a fazer o MOOC é uma coisa muito legal vocês vão adorar já vou indicar aqui um site para vocês entrarem para fazer o MOOC precisa experienciar essas coisas de educação à distância antes de falar dela tem que conhecer então tem que fazer tem que fazer convido a fazer precisa fazer para poder entender e não só coisas do Brasil ok não se pode pensar só em curso à distância aqui nesse contexto tem que fazer coisas fora porque precisa comparar e analisar tá bem isso é importante para conhecer outras lógicas de educação à distância fora do nosso país e o que são esses MOOCs malucos aí esses MOOCs claro surgem surgem numa escala global vai pelo nos Estados Unidos e Canadá no Canadá na realidade mas hoje em dia no contexto europeu eles estão assim abertos muito muito em desenvolvimento o que que eles são eles são cursos em e-learning massivos para grandes escalas de autoaprendizagem com materiais e discussão assíncrona ou seja a tendência também de educação à distância para esses MOOCs é discussão assíncrona não tenho nada de videoconferência em tempo e time real não tenho nada de chat em tempo e time real não tenho nada dessas coisas porque os tempos são muito diferentes eu trabalho em uma escala global de diferenças horárias de 4, 5, 6, 8 horas como é que eu vou fazer coisas assim por exemplo aí que eu provoco evasão não eu tenho que fazer tudo que é assíncrono e a tendência é essa nem se discute mais a questão da sincronia já é uma coisa que as pessoas nem pensam mais por quê? porque não dá para pensar assim aí que você exclui você exclui muito é uma coisa muito simples mas exclui demais vocês não podem imaginar o quanto bom voltando aos úteis são cursos abertos gratuitos e que você faz self-service como eu digo você pode entrar nesses espaços e cursar um curso e depois ter um certificado normalmente a lógica dos MOOCs é você faz o curso você tem material você tem acesso você tem a tutoria ou a participação ou a colaboração de quem está tirando o MOOC no final você pode ter um certificado de participação se você quiser um certificado oficial você tem que pagar essa é a lógica dos MOOCs e isso está muito está muito está muito divulgado no contexto europeu o que o contexto europeu fez fez uma plataforma um projeto chamado EcoLearning é um projeto que foi há dois anos atrás desenvolvido várias universidades e centros de educação de distância participaram e hoje existe uma plataforma que convide vocês a entrarem e a fazer o MOOC o MOOC pode ser de um mês duas semanas três meses enfim os tempos são infinitos de cursos abertos e gratuitos que você pode cursar a intenção era unir todos os países dar oportunidade uma plataforma única e que as pessoas as universidades possam pôr cursos ali e divulgar o acesso a toda a União Europeia não só a maioria dos cursos são basicamente três idiomas três a quatro idiomas mas tem grande parte em inglês claro que é a idioma comum mas vale a pena conhecer um pouquinho a nossa universidade o que a nossa universidade fez a nossa universidade entrou nesse projeto foi parceira em língua portuguesa como nós tivemos o modelo e temos ela desenvolveu um pequeno modelo para os MOOC então a parte dessa plataforma da União Europeia nós temos no nosso site que também vou deixar aqui para vocês darem uma olhada o modelo de MOOC em alguns cursos abertos de MOOC é uma tendência crescente no MOOC as pessoas podem fazer em qualquer horário em qualquer contexto de qualquer da forma como puder é isso que é o mais interessante e o que ele faz é que ele dá conhecimento as pessoas conseguem ter informação sobre as coisas e depois aprimorarem-se ou cursaram a outra coisa ele é uma forma de motivação é uma forma de incentivo é uma forma de acesso o MOOC tem várias funções no contexto da União Europeia as pessoas hoje fazem muito MOOC por conta dos idiomas muito MOOC ah, eu preciso aprender preciso falar um pouquinho de espanhol olha, vou fazer um MOOC sobre espanhol preciso atualizar o meu inglês vou fazer um MOOC de inglês é demais vou e-learning para MOOC o que eu e-learning são os conteúdos online em qualquer tempo em qualquer espaço de forma síncrona ok bom, aqui eu deixo um pouquinho o site aqui eu tenho um pouquinho do modelo dos MOOCs para vocês lerem se tiverem interesse depois aqui eu tenho o site onde eu tenho os MOOCs da Universidade Aberta a plataforma desenvolvida é uma plataforma que usa Moodle com o ELC para quem é da área técnica sabe mais ou menos o que é isso uma plataforma interessante e aqui já tem algumas coisas que você pode visualizar isso é da nossa instituição de uma instituição mais abrangente eu tenho o futurelearn.com também convido vocês a entrarem eu pus aqui um MOOC recente que está mais relacionado a vossa área que é o Global System Science é um MOOC que foi feito para duas semanas é um curso muito interessante eu fiz esse MOOC que eu queria entender um pouquinho mais sobre essas questões atuais de Global System Science e vale a pena vale a pena é engraçadíssimo primeiro você tem contato com gente de todo o mundo eu tenho gente desde a África até a Ásia eu conheço gente de todo o mundo a parte disso os conteúdos são agradabilíssimos você tem vídeo você tem informações você tem uma pessoa lá que pode te responder é um autoaprendizado muito vamos dizer que acessível e muito individualizado a educação a distância tem o atendimento individualizado é uma das prioridades dela não individualizado no sentido de pessoa a pessoa mas no sentido das condições daquela pessoa para o aprender não é que eu no meio de 70 alunos consiga dar atenção a cada um mas eu consigo facilitar opções e cenários de aprendizagem para todos esses tipos de estudantes aí que está a grande inclusão da educação à distância que é algo importante se pode pensar bom depois desse panorama eu deixo aí algumas referências para vocês eu quis dar um panorama geral de tudo em pouco tempo que era para pelo menos ter uma informação grande sobre as questões as tendências do contexto europeu e do português sobre o acesso ao ensino superior resumindo de tudo que foi dito tudo que foi dito é que existem metas metas é aumentar o acesso ao ensino superior de todas as classes independente de todos os níveis sociais o aumento do ensino superior passa por onde? passa pela educação à distância ponto o acesso às universidades você tem você não tem você põe a educação à distância que é para alargar esse funil das universidades porque não se tem ninguém vai pensar em construir universidades alguns abrem mais cursos mas a tendência é fazer disso algo virtual isso é uma tendência grande e as políticas estão voltadas a esse tipo de acesso e a parte disso que as instituições façam o processo de internacionalização sempre a partir desse viés do uso das tecnologias eu deixo aqui algumas referências que vocês podem ter acesso deixo aqui o meu e-mail e deixei já fiz aí algumas algumas inferências e perguntas que a gente poderia dialogar um pouquinho mais muito obrigada muito obrigada professora Daniela falando de acesso em centro superior questões que para nós também são questões urgentes acho que é uma é um problema internacional a questão do acesso ao ensino superior e esse entendimento de uma diversidade esse entendimento das diversas possibilidades é algo que precisa ainda crescer muito no Brasil a visão que a gente tem de ensino a distância ainda é uma visão bastante limitada então acho que traz muitos esclarecimentos para nós muito obrigada professora Tereza mais uma vez muito obrigada com a palavra agora obrigada por ter convite Hilda para você também obrigada e eu queria dizer que é uma emoção e um agradecimento estar aqui com a Daniela que foi me orientada de mestrado e de doutorado e ver o quanto ela cresceu o quanto ela se tornou importante na área com a qual ela está trabalhando e eu não vou me deter nos comentários não porque eu acho que vocês ouviram tantas novidades que seria importante questioná-la perguntar mais sobre essas coisas então eu vou fazer um comentário geral e abrir depois a gente pode abrir para os debates a Daniela falou algumas questões que eu vou tentar comparar com o Brasil e assim tem uma diferença que é brutal em relação ao papel que a educação à distância tem e as propostas da educação à distância a Daniela disse do envelhecimento da população europeia e do crescimento da população jovem na Índia China e África que esse é o público que aparentemente todas as recomendações da ONU da Unesco e da União Europeia estão voltadas no caso do Brasil nós não temos mais uma população tão jovem a gente sabe a Agnaldo sabe disso que trata com essas questões nós temos uma 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 diminuição da população jovem a nossa a nossa formação se a gente pensar que era um triângulo com uma base muito grande hoje já não é mais isso é um hexágono nós temos então um aderecimento da população jovem e segundo os demógrafos nós estamos perdendo a nossa janela de oportunidades mas no entanto nós temos uma população adulta com alto grau de analfabetismo ainda então nós não temos uma população adulta que já tenha completado o ensino médio então nós temos aqui o que a gente chama o supletivo e que você disse que lá tem o reconhecimento de competências que deve ser uma coisa diferente do supletivo você faz um curso e você recebe um diploma e lá você tem o reconhecimento das competências ao prestar o vestibular foi isso que eu entendi a seleção para a universidade então você tem uma questão diferenciada em relação a quem a universidade aberta vai atender e nós não temos cursos de ensino médio até onde eu sei o Ricardo pode a distância nós temos cursos de graduação mestrados e doutorados poucos ainda mas o de ensino médio a gente não tem e nós temos um grande gargalo no término do ensino médio nosso ensino médio hoje passou de 16% dos alunos do total de alunos que faz que começa o ensino fundamental para 18% que termina o ensino médio 18% que termina o ensino médio que vai para as universidades que vai para a universidade então nós temos um cargamento muito grande e o acesso ele é um acesso menos universalizante do que o que você colocou como o entendimento me parece como o entendimento do que a ONU a UNESCO e a União Europeia fazem por conta deste gargalo que nós temos do ensino médio tanto que hoje se está discutindo a reforma do ensino médio no Brasil não só por conta de uma reforma dos parâmetros curriculares do currículo mas também para que o acesso possa acontecer de forma mais ampla digamos assim então acho que essa é uma questão que no Brasil está posta no Brasil a outra questão também acho que é a questão de que as matrículas da educação à distância elas são a maior parte do ensino privado 85% está no ensino privado então é um número muito grande o ensino público ainda é muito resistente à educação à distância até em algumas universidades alguns conjuntos Universidade Aberta do Brasil do Estado de São Paulo mas elas não têm essa ampliação de matrículas como tem no caso da Europa e esse entendimento de que a educação à distância não é apenas acesso e acesso no sentido mais amplo do que é no Brasil no sentido de massificação mas era um acesso como você disse de alargamento e participação que acho que isso é interessante porque tem uma outra questão que está posta e que parece que no Brasil não é muito bem resolvida que é a questão da internacionalização uma internacionalização que se faz pela educação à distância aqui no Brasil a internacionalização ainda ela tem um custo muito alto porque ela é feita quase presencialmente as pessoas se deslocam e não tem essa questão da internacionalização e educação à distância talvez porque tem ainda muita resistência em relação à educação à distância tem as diferenças que você colocou de que no caso de Portugal e acho que na Europa como um todo não tem polos presenciais vocês têm um modelo de educação à distância que é diferente do nosso acho que talvez eu possa estar enganada alguém pode me questionar mas o modelo de educação à distância que a gente tem ele repete de alguma forma o modelo de educação presencial ele é só num outro formato mas ele não tem um diferencial como aquele que você colocou aqui que tem os polos presenciais apenas não tem os polos presenciais apenas as provas finais são presenciais e você não tem equipes de design são os próprios professores que trabalham nisso e no Brasil você tem as equipes de design o professor é que dá o conteúdo a equipe de design é que prepara o material para colocar nas plataformas de ensino à distância e tem a coisa também de que os tutores não existem na pós-graduação na graduação eles existem e tem me parece pelo que você falou você poderia complementar isso a questão dos tutores com uma formação específica para educação à distância a outra questão que eu acho que você levantou é a questão de que é a educação ao longo da vida e que aí quando você entra finalmente na questão do Z-Learning eu acho da plataforma Nukes este é realmente aí uma revolução na educação à distância no entendimento diferenciado do que seria a educação à distância ela não seria apenas uma educação para a formação mas é uma educação para o conhecimento e para a aprendizagem ao longo da vida que é aquele sentido que muita gente acha que tem outros sentidos que não esse que você está dando aqui então são cursos abertos e gratuitos como você disse que eu acho que a gente aí já tem alguma coisa no Brasil mas não tem com essa com esse volume com o qual você colocou né e acho que as políticas públicas brasileiras para a educação à distância ainda são muito precárias você não tem uma secretaria específica para isso aqui tinha foi fechada as avaliações são complicadas você disse por exemplo de todo o sistema administrativo ser online isto nas universidades presenciais a própria UNESP a gente já tem isso matrícula online você tem sistemas para isso mas você não tem talvez o princípio de que a administração online ela é um novo formato de entendimento da administração às vezes a administração online ela repete os mesmos princípios da administração presencial acho que é uma aprendizagem que nós temos que ter a evolução das tecnologias elas foram tão grandes e num espaço tão curto de tempo que as resistências eu acho que elas existem e elas existem por conta da necessidade de aprendizagem e daquilo que eu te disse educação à distância ela exige um novo formato um novo formato mas uma nova aprendizagem de cognição porque se você vai para a educação à distância nos mesmos princípios que regem a educação presencial você vai ter muitas dificuldades para isso eu acho que era um pouco isso que eu queria comentar e abrir para as pessoas para fazer as perguntas para você muito obrigada obrigada professora Teresa pelas ponderações acho que já quer fazer perguntas já vamos abrir para as perguntas então vamos abrir para as perguntas obrigada pela vinda da professora de Portugal Daniela a minha pergunta é muito simples professora eu sou favorável eu ensino à distância não vou fazer uma grande conhecida à distância mas vou fazer uma pergunta como eu disse simples nas metas tanto da União Europeia quanto de Portugal está previsto o que será feito com essa mão de obra qualificada porque veja bem vamos esquecer os professores mestres e doutores que você citou que estão sendo empregados pela própria universidade vamos excluí-los o que a gente percebe que as pessoas vão à universidade para o conhecimento e para o aprimoramento com vistas no mercado de trabalho a Europa passa por uma crise gravíssima de desemprego o que será feito com toda essa mão de obra crescente que está sendo formada nos inúmeros cursos esse plano de metas prevê a inserção desses indivíduos no mercado de trabalho falo isso porque havia um projeto de sustentabilidade então uma máquina que tem várias implicações então é o fórum mas eu tenho que achar um lugar para esse pessoal então eu queria saber se há nesse plano de metas um projeto para colocar essas pessoas que vão fazer os inúmeros cursos e que tem uma perspectiva de aprimorar mas também de trabalhar Obrigada Boa noite gostei bastante da sua apresentação super clara meu nome é Renan eu sou pós-doc em ciência política na USP e um pouco na direção do que a professora falou eu tive formação em relações internacionais aqui então desde quando eu estava na faculdade uma crítica estimulada pelos docentes aqui para a gente era justamente questionar esse processo dito de globalização e tentar demonstrar um pouco que em grande medida o que a gente estava verificando desde o começo dos anos 2000 era um estado-centrismo um processo talvez de desglobalização por que eu estou falando isso até um pequeno recuo porque atualmente a gente tem visto qual é o contexto da União Europeia o contexto de fechamento e na sua fala com os mecanismos de ensino à distância que eu também acho que são extremamente importantes em uma opinião particular eu acho que eles são importantes justamente porque eles são complementares além de ser uma ferramenta que leva ao acesso e eu acho que aqui no Brasil até tudo o que a professora falou a gente tem um certo costume de tratar a inclusão do ensino superior com o acesso à universidade presencial que gera toda a rede de relações sociais presenciais baseadas no contato entre as pessoas então eu queria te fazer na verdade uma provocação e uma pergunta bem simples também a minha provocação na verdade é uma reflexão sobre em que medida esses instrumentos de ensino à distância eles não são uma resposta de mercado ou seja a União Europeia e os países da União Europeia eles têm uma limitação numérica de alunos e quando eu vejo ali o dado da Open University de ter 240 mil alunos isso em termos de mercado é algo bastante importante bastante relevante e vem do que existe todo um sistema online de avaliação e tudo muito bem estruturado pelo que você mostrou que inclusive é algo que eu acho que o Brasil tem muito a aprender por ser um país de opostões continentais eu queria te perguntar assim se e aí a minha pergunta se você pudesse me dizer três pontos negativos do ensino à distância que eu vi a apresentação foi muito boa mas pareceu uma grande apresentação tudo muito bom tudo muito importante muito interessante mas eu queria saber porque eu tenho algumas críticas inclusive em perspectiva cultural de troca de culturas eu acredito que ensino à distância não é tão adequado quanto o presencial colocar um oceano para conviver com um português de Lisboa é algo que no contato pessoal tem um retorno para ambos muito mais prático então eu queria que você me falasse um pouco do que você acha que é negativo uma desvantagem do modelo boa noite Daniela meu nome é Letícia eu acabei de graduar em história aqui na casa eu tenho duas perguntas muito simples na verdade uma é que eu gostaria de saber como que funciona um pouco mais a fim que você pudesse falar a relação mesmo de vocês seriam os professores ou até mesmo os próprios tutores com os alunos se existe uma interação por exemplo uma troca de conversas um pouco mais próximo e a outra pergunta que eu gostaria de saber é se você poderia falar um pouco mais sobre o que é essa educação ao longo da vida isso um pouquinho mais porque me pareceu um pouco distante por trás dessas questões existem uma série de elementos que a gente poderia discutir aqui uma porqueteira para discutir todos mas enfim vamos tentar aqui sintetizar existe um projeto dentro dos contextos da União Europeia de sustentabilidade a tendência de formação dessas pessoas não está só conectada à questão do mercado de trabalho no geral vamos dizer assim a formação dessas pessoas está no crescimento das relações dentro do contexto da União Europeia então essas pessoas a facilidade de acesso às universidades o incentivo está dentro da perspectiva de relações culturais e também de projetos de empreendedorismo que é um outro aspecto que eles têm nos cursos de formação hoje em dia se fala muito para além do acesso do ensino superior é como é que eu faço depois do ensino superior onde eu me insiro depois do ensino superior que é exatamente nessa questão da sustentabilidade o mercado de trabalho dos estudantes por exemplo nossos portugueses eles terminam o ensino universitário e eles aparecem em Portugal eles têm duas opções ou eles abrem uma empresa ou eles somem em Portugal e pronto que eles vão por incrível que pareça não são para países de língua portuguesa alguns vêm alguns vinham agora não vem mais para o Brasil mas eles vão para países como Escócia Dubai China Macau que tem uma falta enorme de vários profissionais é que a gente não tem a dimensão da falta de profissionais que tem determinado setor onde esse incentivo está pairando tem uma lista da Comissão Europeia sobre as as principais áreas de atuação as principais áreas de enfim necessidade vamos dizer mercado de trabalho a gente está falando mercado de trabalho existe uma tendência para alguns cursos de formação dependendo do que os países pensam como a engenharia a parte ambiental a parte da aeronáutica a parte da construção civil eu tenho muita demanda de formação da área social também então eu tenho uma série de questões que estão sendo postas que estão sendo incentivadas para a formação do ensino superior nesse ano agora existe um projeto de sustentabilidade pensando nisso sim eu já vi várias discussões sobre essa temática e vi apresentações até mencionando o que eu faço com essa população que está se qualificando eu tenho dois problemas que se emergem nisso quem é qualificado não quer fazer determinados serviços e quem está nos serviços quando é qualificado quer ganhar promoções e mudar de serviço eu tenho dois aspectos que são assim complicadíssimos e como é que a gente trabalha isso dentro das qualificações é todo um conjunto de informações e dificuldades que existem sim mas não existem uma resposta efetiva a parte de alguns incentivos e algumas dinâmicas que seja diferenciado seja uma legislação ou seja uma regra ou seja uma tendência da União Europeia existem incentivos para cada tipo de país dependendo das suas necessidades mas em Portugal em específico eu posso falar para você dos mercados do empreendedorismo é o que mais se fala é o que mais se incentiva eles querem que as pessoas montem elaborem façam gestão de coisas pessoais e de coisas para pequenos grupos para ver se o mercado se desenvolve então é parte da sair do ensino superior a grande maioria e é o grande incentivo mesmo do ensino superior é para que isso aconteça porque por exemplo se eu for entrar na área dos salários dessas pessoas como é que é o mercado econômico dentro da União Europeia os salários não crescem há um bom tempo pelo contrário dentro de Portugal foi retirado do servidor público 5% do salário foi retirado contra a Constituição há 2, 3, 5 anos atrás e agora foi reposto porque mudou o governo etc os níveis salariais não aumentam e não modificam há um bom tempo a crise passa por isso também então por exemplo eu tenho muitos estudantes que terminam nos cursos de graduação e falam assim ai professora eu adoro fazer eu estou fazendo mestrado e quero continuar mas o meu salário não vai influenciar em nada todos os estudantes falam isso porque a questão do salário aí tem um outro aspecto que tem discussões sobre isso o salário ele não é um elemento hoje só de claro todo mundo quer que o salário aumente mas ele deixou de ser entre aspas o único incentivo para a formação das pessoas no mercado esse é um outro aspecto que é importante considerar os meus alunos por exemplo a grande parte deles sabem que o salário não vai aumentar mas querem fazer uns cursos ou vão porque acham que é importante porque tem que se incentivar enfim esse discurso também é muito forte no contexto principalmente lá em Portugal que sabem que o valor econômico não passa não é um grande incentivo para a formação dessas pessoas também um outro aspecto que é interessante que já conectando a pergunta o que é a formação ao longo da vida a formação ao longo da vida está exatamente nesse discurso ou seja eu quero me aprimorar eu quero conhecer olha eu quero fazer um curso de história da arte eu sei que isso não vai influenciar no meu salário mas eu quero porque eu acho que é importante então a formação do longo da vida hoje da política é nesse incentivo que é a formação continuada ou seja curso para todas as pessoas em qualquer idade em qualquer área em qualquer idioma a formação continuada é um elemento de incentivo sempre contínuo isso eu posso falar em todos os países da minha vida é engraçado porque na área de formação de professores existe um acréscimo de pontos para qualificação de acordo com as quantidades de curso que você faz por ano de formação então em determinadas áreas o incentivo é tão grande que passa pelo acúmulo de pontos de pontuação etc financeiro não faz bom tempo que você não vê questões financeiras e as pessoas se motivam por isso que é um outro aspecto interessante que tem aí uma mudança que você pode analisar bem marcante em relação ao que é o incentivo nessa formação dentro das questões culturais das questões negativas vamos dizer assim da educação à distância tem várias posso explicar não é perfeito não é perfeito o que eu quis passar para vocês é o geral agora para a gente trabalhar só o tema da ideia a gente já mais várias horas só para falar da educação à distância em todos os aspectos que é envolvido mas eu tenho problemas por exemplo se eu for falar da educação à distância no Brasil aí que está é que são duas grandes diferenças é muito diferente eu posso elencar para você três grandes problemas aqui que são diferentes dos três grandes problemas que eu tenho lá três grandes problemas no Brasil primeiro a formação a formação dos próprios professores para serem professores de educação à distância eu acho isso um grande problema esse é um grande problema os tutores no Brasil é outro grande problema o modelo pedagógico a forma como é direcionado esse é um grande problema da educação à distância eu tenho uma série de coisas que passam por formação por estrutura por exemplo a educação à distância também aqui é caríssima é caríssima por quê? porque a questão das equipes de insulcionar design e não sei o quê enfim é um acúmulo de valores que não haveria necessidade por exemplo esse também é um problema da educação à distância se eu vou para o contexto europeu os problemas que eu tenho lá passam pela formação dos professores também de ensino superior esse é um problema que eu tenho hoje emergente e grande porque a nossa universidade está apostando nisso está fazendo isso porque os professores de ensino superior não querem saber sobre educação à distância porque é uma outra lógica esse é um problema imenso e eles não são preparados para serem docentes à distância e depois me causam imensos problemas nos cursos quando começam a mandar porque eles não têm noção eles acham que ser docente à distância pegar o meu material que eu faço com o ensino presencial e voltar lá não tem nada a ver depois não conseguem conversar com o estudante não conseguem dialogar porque para você ser um docente à distância você tem também aprender a dialogar com o estudante que é uma das capacidades tem que dialogar com o estudante também é uma das dificuldades então passo um pouco pela questão das capacidades de ser tanto docente como estudante esse é um problema que eu tenho no ensino à distância o outro problema que eu tenho é a questão do desenvolvimento da educação à distância a larga escala esse também é um outro problema como é que eu trabalho as metodologias em larga escala esse é o problema da rede porque o atendimento individualizado não é você só mandar o e-mail para você não é isso o atendimento individualizado são as estratégias pedagógicas que eu utilizo para levar os nossos estudantes falta esse é um problema da educação à distância falta embasamento pedagógico para se desenvolver cenários de educação à distância ainda apesar de nós temos a educação à distância há muitos anos mas apesar de 25, 30 anos ou mais sobre esse tema você não encontra muita teoria ou muito embasamento teórico metodológico sobre como desenvolver modelos de educação à distância e esse é um problema que eu tenho lá também em relação à pedagogia e à didática da educação à distância o terceiro problema que eu tenho lá que é um problema também parecido aqui com o Brasil a questão da evasão eu sei que a evasão aqui no Brasil é um outro grande imenso tem cursos que de 100 alunos terminam 8 terminam 5 terminam 6 esse é o problema que nós temos aqui lá também temos menos escala mas temos isso também é um aspecto negativo e tem a ver com a metodologia tem a ver com a estrutura tem a ver com as skills e as competências da pessoa no sentido de aprender a ser um aluno virtual saber aprender sozinho saber construir sozinho saber partilhar sozinho isso também é um problema que temos sobre a questão cultural é uma outra lógica é insubstituível eu sentar aqui que é uma coisa que a gente tem muito na Europa e que eu sei que falta aqui no Brasil porque eu acho que isso que faz falta eu acho que é uma das coisas cruciais é você ser você está comendo aqui do teu lado tem um chinês na tua frente tem um paquistanês no outro lado tem um indiano é fantástico isso você fala uma língua depois você arrisca outras palavras e você se comunica com ele essa globalização essa diversidade essa interação entre culturas que nós temos lá é uma coisa fantástica sabe é uma coisa que também dá para você uma outra visão de mundo é fantástico isso é insubstituível é insubstituível a gente não pode pensar na educação à distância como substituição de coisas mas também como complemento de coisas isso é insubstituível agora a facilidade que eu tenho de conversar com essas pessoas a longo tempo e no idioma que eu as compreendo e as que compreendem isso é online isso no presencial não tem isso eu posso estar aqui do lado do paquistanês com o indiano e com o marroquino com o chinês trocar uma meia dúzia de palavras com ele ver a forma como ele se veste ver a forma como come se eu estiver no McDonald's da vida ou numa tasca lá na rua Augusta enfim eu posso ver posso dialogar com eles mas eu não tenho a forma contínua de conhecer um pouquinho mais eles na educação que eu tenho eu consigo ter uma visão de cultura de cybercultura e de convivência com as pessoas que é completamente diferente do presencial e não tem presencial são duas formas diferentes por isso que nenhuma substitui a outra são diferentes são diferentes a educação à distância facilita esse processo de permanência de continuidade com as pessoas que o presencial muitas vezes não faz mas essa essa relação das culturas é muito rica é muito rica e você também aprende a não só respeitá-las mas também saber conviver com elas hoje em dia é uma coisa é uma coisa que eu acho que vale a pena por isso que eu incentivo muitas pessoas a viajarem para outros países para terem essa essa oportunidade vamos dizer assim que é você ser capaz de passar pelo outro e conversar com ele e se interessar pelo que ele fala pelo idioma que ele fala pela forma dele ser etc e não visualizar somente o aparente dele ou fazer uma crítica nossa mas por que ele toma café assim porque é cultural essa capacidade de respeitar o outro em relação às questões culturais é essencial e eu acho que isso faz falta isso é importante no presencial isso é insubstituível mas a educação de educação proporciona outros tipos de diversidade cultural e saber cultura que você não consegue manter no presencial prazer te conhecer pessoalmente nós já conversamos por e-mail em alguns encontros também virtuais que eu participei por lá trabalho com EAD já há 12 anos também trabalhei na UAB do Brasil aqui na Universidade Federal de São João Del Rey e atualmente eu sou professor em dois centros universitários aqui da região em EAD e uma coisa que me sempre preocupou que eu venho já pesquisando isso é a questão da avaliação como é que é a orientação lá na avaliação do ensino aprendizagem com os recursos que o Moodle disponibiliza e como que é essa orientação para os professores com relação ao uso da linguagem que é ali nós temos que usar uma linguagem concisa objetiva e direta a gente sabe disso e fica às vezes difícil não é qualquer professor que consegue orientar o aluno quando ele manda uma atividade e essa atividade tem que ser retornada e assim por diante como é que é isso questão de tempo e a questão dessa orientação que é feita na formação docente lá parabéns pela palestra foi muito bacana conteúdo muito interessante e o que eu queria te perguntar é um combo na realidade de perguntas que eu tive a oportunidade de ouvir há algum tempo um colunista da rádio CBN aqui no Brasil e ele comenta que até os 6 anos de idade ele considerava o estudo com capacidade de engajar a criança a continuar aprendendo e que a partir daí dessa idade essa capacidade presente no estudo brasileiro ia diminuindo até causar a reflasão que a professora comentou no ensino médio então a primeira parte da minha pergunta é se você acredita que o EAD poderia ser uma solução já que é uma plataforma que tem muito mais possibilidade educativa de perfil de convenção mas aí já emendo mais uma pergunta que é como lidar com a imaturidade do interlocutor que passaria então pelo EAD e esse comunista também comentou uma coisa muito interessante que é o Brasil o governo brasileiro se voltou muito para o ensino superior como a resposta para os problemas de mercado assim como a professora comentou também e falta aqui no Brasil incentivo para o ensino técnico e se através do EAD a gente também conseguiria desenvolver essa característica eu estou a Daniela eu cumprimento o professor Tereza eu quero fazer uma pergunta para as duas na verdade o ensino à distância como política pública de inclusão ele sempre tem como ele sempre tem como referência a inclusão das classes mais baixas quando eu penso que na verdade ele seria mais adequado aquelas classes que já teriam uma capacidade cognitiva uma base uma base sociocultural de decodificação de determinadas linguagens a possibilidade de inverter isso ou seja essa é uma pergunta sociológica do ensino à distância para aqueles que tem a capacidade de decodificar todo esse novo mundo do virtual e o contato presencial onde você pode dialogar interagir e estabelecer uma introdução e sobretudo aprender por meio do contato e do tato não seria uma lógica mais pertinente é só isso é uma dúvida que eu tenho não é nenhuma crítica deixa eu tentar fazer aqui uma síntese dos aspectos sobre a questão da avaliação desculpa o seu nome Sebastião obrigado olha obrigado pelas conversas depois a gente retoma sobre a questão da avaliação a avaliação é um tema complicado na educação à distância sempre foi você sabe disso já que tem experiência há tanto tempo a avaliação para nós nesse modelo que a gente trabalha ela é considerada em vários aspectos eu não vou bom aqui no Brasil é feita de uma forma lá a gente trabalha por atividades por exercícios e depois a avaliação final ou exame final a linguagem e a orientação são períodos nós trabalhamos por períodos e por metas dentro desses períodos a gente não trabalha por exemplo hoje tem que entregar até a meia noite não até dia tal você tem essa semana para fazer esse trabalho a orientação é sempre é sempre dada com muitos detalhes sempre dada com muitos detalhes e depois nós temos a autocorreção então tem algumas atividades que a gente disponibiliza a autocorreção o estudante vai lá ver os critérios os itens e fala nossa eu tinha que ter feito isso ele percebe depois ele tem que tirar dúvidas conosco isso também é uma coisa que nós fazemos na questão da avaliação o mudam nós não podemos utilizar aqueles recursos que tem são coisas a parte obrigada nós podemos utilizar normalmente a gente não faz questionário ou coisa assim você faz os materiais as atividades a parte depois disponibiliza outra coisa que a gente usa bastante são as interfaces da web 2.0 tudo das interfaces desculpe tudo das interfaces web para que o estudante trabalhe fora na plataforma nunca a gente só deixa o estudante dentro da plataforma mas normalmente a gente faz trabalhos fora e depois ele vem para a plataforma para partilhar o diálogo isso também é uma outra vertente da avaliação mas esse tipo de avaliação é feita no segundo e terceiro ciclo que é mestrado e doutorado e pós-graduação na graduação ela é mais fechada mais restrita com atividades usando os recursos do mundo ou não e exames presenciais finais sobre a questão da linguagem a linguagem é o elemento essencial para ser um professor na educação você tem que aprender a se comunicar com o seu estudante de forma assíncrona que é uma lógica muito diferente desde a estrutura das frases que você realiza até a forma como você se dirige ao estudante desculpe acho que é o ar condicionado essa forma de trabalho com a linguagem não passa só pelas palavras do idioma da forma de escrever do idioma mas sim pelas formas como você conduz o que você quer ao estudante as formas de corrigir as formas de orientar de ser assertivo nas formas de conduzir de não dar a resposta mas dar o caminho para a resposta enfim toda uma estrutura que a gente precisa de um curso para ver como é que a gente estrutura a forma de comunicação com o estudante que não é nada fácil não é nada fácil depois se você quiser eu posso enviar mais informações específicas sobre essa temática e a gente pode continuar dialogando sobre a questão do engajamento dos estudantes aí eu dei como solução assim a maturidade você fala do ensino técnico etc a experiência do ensino secundário para a educação à distância nós temos na França também eu tenho muita experiência sobre isso e na França tem uma coisa interessante que eles fazem eles tem um centro chamado KINED Centro Nacional de Educação à Distância que é o espaço que eles fazem materiais e fazem cursos no geral e para crianças isso é vale a pena conhecer para crianças eles têm um sistema de educação à distância para os pais então eles fazem materiais para que os pais trabalhem com as crianças quando elas estão doentes ou quando elas estão fora da escola e não podem frequentar a escola é interessantíssimo e a parte disso existem materiais para que se desenvolva com alunos com dificuldade a responsabilidade não é docente é do pai o material é feito por pai então ele vai ele tem um kit ele leva aquele kit o que ele tem que fazer com o filho para melhorar o rendimento do filho é uma lógica muitíssimo interessante bom mas só para falar um pouquinho da questão das idades mais de 9, 8, 7, 6, 5 anos quando estão no início da alfabetização eu não tenho experiências de educação à distância para essa idade a parte dessa do Kines da França que é uma coisa específica para alguns pais a EAD não é solução para tudo não é solução para tudo a motivação da educação à distância passa sim pelo uso do computador passa sim pela individualidade eu tenho um objeto que eu posso acessar em qualquer hora em qualquer lugar a educação à distância passa por isso isso é uma grande motivação para as pessoas apresenta a famosa flexibilidade e a facilidade de acesso a questão da imaturidade dentro disso é muito complicado é uma questão cultural esse é um aspecto muito difícil se pensar se eu for trabalhar um curso dentro da Inglaterra com os estudantes de educação à distância nunca tenho esse tipo de problema pela forma como eles são o jeito que eles são claro que eu tenho o aluno por cento que vai me dar o trabalho dentro do curso mas a maioria não a maioria não é engraçado se eu vou em Portugal eu tenho uma boa porcentagem eles são a coisa da responsabilidade individual do aprendizado é uma característica que eles têm eles são muito mais o europeu no geral eu posso dizer o europeu no geral é muito mais assim ele está acostumado a ser responsabilizado ele como cidadão pela aprendizagem que ele quer e não a esperar que alguém lhe dê alguma coisa o estudante lá é muito assim o start dele a motivação é o que você apresenta para ele não é o que você dá para ele você joga e aí ele procura a partir daquele não o que você dá como pronto por isso que eu disse para vocês que lá a gente não faz o material a gente reutiliza os recursos abertos ou manda comprar o livro e trabalha em cima dos temas por conta desse tipo é uma questão passa por isso pela forma como são a forma como vem as questões de ensino e aprendizagem o ensino técnico sim a educação a distância seria um grande incentivo de mobilidade de ensino técnico de formação por exemplo eu tenho as empresas já falado do mercado que é uma questão que eu sei que incomoda bastante as empresas como a TAP a gente tem um projeto dentro da TAP a Universidade Aberta tem um projeto dentro da TAP e que a gente está adaptando o e-learning que eles têm empresarial com o nosso modelo de ensino e aprendizagem é um projeto muito interessante por quê? veja só por onde passa os funcionários da TAP tem que fazer cursos de formação ao longo da vida ali é contínuo não implica diretamente no salário faz parte da função da pessoa não é a questão salarial é a função dele dentro da sua função ele vai assinar um contrato em que ele tem que fazer curso de formação ou seja ele tem que estar atualizando ainda mais em relação aos pibos outros que trabalham lá com os aviões etc e aí eles têm um setor sobre e-learning dentro da TAP chamaram a Universidade Aberta exatamente para trabalhar com isso e funciona muito bem quando se trata do ensino técnico muito bem muito bem dentro da TAP aquilo é que funciona porque os alunos os funcionários da TAP fazem os cursos que são cursos simples quando eles estão lá nos aviões quando a gente viaja nos aviões eles estão lá num momento de descanso eles estão fazendo os cursos quando eles estão nas horas não sei das quantas quando eles vão para os hotéis isso é a tripulação de bordo fora os mecânicos etc etc então esse tipo de formação dentro do local de trabalho é muito muito explorada hoje em dia pelas empresas no geral estou te dando o exemplo da TAP que é o que a gente tem mais a contar para o ensino técnico claro que seria um grande incentivo mas também depende da forma como vai ser organizado esse modelo que se desenvolve no Brasil ainda precisaria aprimorar um pouquinho mais para chegar a esse tipo de trabalho no ensino técnico por exemplo precisaria burilar um pouquinho mais porque as dificuldades são muitas ainda e isso seria mais complicado dentro da área sobre a questão da inclusão eu acho que nada substitui eu defendo isso quando as pessoas me perguntam nada substitui nada é o presencial e nada é o a distância são duas coisas são dois mundos completamente diferentes eles podem se complementar mas eles também tem os seus valores tem os seus valores na forma da diferenciação eu defendo muito isso por isso que quando eu digo para as pessoas olha não comparem a educação a distância analise não vai salvar o mundo não vai ser melhor do que isso ou aquilo é uma outra forma mas que hoje na Europa já se considera como educação você fala de educação você fala de educação presencial e educação à distância não se distingue mais do que é presencial e do que é distância são cenários diferentes de educação agora hoje em dia se fala muito em cenário que é a formação do informal a educação à distância isso foi um aspecto isso foi um aspecto que eu acabei esquecendo de comentar a parte do tradicional dos currículos de formação da escola tradicional etc ela é hoje o percurso informal ela virou o percurso informal para qualquer área e para qualquer tipo de espaço social vamos dizer assim para tudo para tudo e ela sai dessa estrutura do currículo e ganha mais espaço então a visão que a gente tem hoje é que não é que ela tem que cumprir o currículo escolar mas ela tem que extrapolar o currículo escolar é mais nesse sentido que se trabalha essa questão da inclusão e etc enfim acho que é um pouquinho esses aspectos que o Sérgio mencionava para vocês acho que eu vou falar aqui é um pouco polêmico eu acho que a educação à distância no Brasil ela é oportunidade de acesso ela não é inclusão a inclusão a inclusão ela está no meu entendimento ela está no ensino presencial através das cotas que o Brasil tem e que os países em geral do que eu conheço tem pouco problemas de inclusão como a gente tem com cotas dos negros do ensino público essa sim eu acho que eu considero que são políticas de inclusão a do ensino à distância eu considero que é oportunidade de acesso mesmo porque quem faz os dados eu não tenho percentual hoje mas a população maior que frequenta o ensino à distância é uma população de pessoas mais velhas não são os mais jovens e é uma população que tem como meta uma questão que a Daniela tem enfatizado muito foi uma pergunta também que foi feita aqui que é que não existe na Europa que é a questão do mercado de trabalho que é a questão da promoção da promoção da carreira da promoção financeira então tem uma lógica que perpassa a coisa me parece do ensino à distância que é essa questão da mobilidade e da da mobilidade social e da questão de uma inserção no mercado de trabalho e de progressão em carreira que pelo que a Daniela falou não é exatamente isso que move os princípios da educação à distância na Europa e mesmo nessa concepção de ensino de aprendizagem para o resto da vida ou aprender a aprender e a outra questão que você coloca Aguinaldo que as classes mais baixas teriam maior dificuldade de codificar o virtual eu não concordo com você porque se você vê a expansão do uso do celular no Brasil e do celular com todas as tecnologias que o celular tem hoje em qualquer lugar que você vai no mundo no Brasil qualquer lugar do Brasil você vê isso eu acho que as classes mais baixas elas estão sim aptas ao ensino à distância como as outras classes porque elas usam um instrumento tecnológico que é o celular hoje qualquer pessoa sabe que tem funcionários que tem duas dois, três celulares muda o chip sabe como fazer mais barato sabe como ligar baixa todos os aplicativos coisas que a gente nós da universidade não sabemos fazer quantos de nós usam o WhatsApp quantos usam o Skype e essas pessoas sabem fazer isso com bastante facilidade então acho que essa dificuldade hoje com o avanço dos instrumentos tecnológicos eu não vejo como uma dificuldade para as classes mais baixas eu posso fazer só uma só uma é uma a parte o que eu disse é que eles podem ter uma eles podem ter uma facilidade quanto ao meio mas a forma como esse conteúdo é passado a educação formal o conhecimento e as disposições para incorporá-lo como disciplina como como o controle do tempo o tempo social que ele tem no contato com o conhecimento ele é muito dispar se nós se nós se nós se nós se nós se nós compararmos é assim alguém da classe média eu penso no meu filho e o garoto que estuda na escola é do bairro mais longe aqui ou seja o contato que eles têm com os livros o contato que ele tem com a forma do conhecimento com o com o meio eu acho que eles já estão mais ou menos é é é equilibrados é mas no contato com a forma é é essa a minha dúvida é do capital cultural isso o capital cultural é eu não quis dizer porque para várias formas é acho que o presencial o professor está mais apto a explicar e no na distância o sujeito que está estudando é isso? ele está falando do aluno do aluno não do professor que é o sujeito eu tenho a oportunidade de fazer um curso com a distância e é tudo mais tudo mais é quase 100% essencial como der ele só fazia prova no colo não tinha ele interessado todo o virtual o que eu percebi assim pelos meus colegas é que existe uma eu entendo do que ele está falando porque se você comparar por exemplo o aluno do EAD que decidiu que foi por vontade própria e se matriculou e sabe do processo não existe uma predisposição para você interagir com o marcial com o material você está pronto a ser autoaprendiz mais ou menos isso você solicita o professor muito raramente no Brasil que o acesso ao professor é quase nenhum a gente sempre tem acesso ao doutor às vezes o doutor também não é muito bem preparado depende muito mesmo do aluno dessa predisposição e se você comparar por exemplo esse aluno eu sou professor da rede pública e vou pegar uma adolescente de 15, 16 anos a predisposição que ele tem para buscar essa informação eu estou entendendo o que ele está falando ele tem acesso ao instrumento mas essa predisposição a compreender a fazer a construir conhecimento a partir de uma relação com um meio que não é interacional no sentido pessoal então eu acredito que ele tem razão é difícil mesmo as classes menos favorecidas ou intelectualmente menos favorecidas elas têm muita dificuldade para interagir com esse material e com uma plataforma então eu acredito que há muito ainda na cultura da aprendizagem no Brasil não só no EAD mas no presencial também ele também vai e não aprende então é bem complicado eu ia só falar uma coisa agora que eu tive mais a noção também do que ele estava perguntando a gente trabalha lá com uma coisinha chamada literacia literacia digital que aqui no Brasil não é literacia eu estou tendo um elemento letramento letramento mas não é bem letramento que a gente não é não é a concepção de letramento sim um pouquinho mais é é é na alfabetização digital isso passa por essas competências isso passa por essas competências que saem da tecnologia da tecnologia porque hoje em dia a tecnologia é uma coisa as pessoas tem a série enfim fazem mais coisas do que a gente com certeza mas a literacia digital tem a ver com essa coisa do que a gente chama de fluência tem a ver com a coisa dos residentes dos nativos dos visitantes dos dos imigrantes digitais que tem uma teoria interessante que fala sobre isso não tem a ver com a idade mas tem a ver com a forma de uso da tecnologia mas isso queria ressaltar isso não é só no online isso é no presencial também isso é uma questão cultural isso passa pelas questões culturais e eu vejo isso independente olha desculpe falar mas lá eu estou contando a minha experiência não tem a ver com classe social para mim lá não tem a ver com classe social eu tenho problemas de literacia digital em qualquer eu posso pegar o mais lá filho do governador mas eu posso pegar o mais simples e eu não tenho esse problema é engraçado é uma questão de literacia do século XXI não é uma questão de classe social para mim lá é isso não posso falar daqui mas eu acho não sei Tereza eu sou obrigada a concordar com a Daniela não sou obrigada não mas eu concordo com ela eu acho que essa questão do capital cultural e essas diferenças que você apontou elas podem estar presentes na educação presencial a gente tem a gente tem uma classe com diferenças de formação e de origem de classes que tem um reflexo na aprendizagem então acho que isso não é válido apenas para a educação à distância mas também para a educação presencial e acho que isso tem a ver com aquilo que a Zeniana falou que a alfabetização informacional ou a interesse mas tem a ver também com a alfabetização que os alunos têm nas escolas quer dizer o menino que mora lá na vila não sei das contas ele estuda numa escola pública cujo ensino não lhe dá os instrumentos necessários para poder lidar com essas novas cognições e com esses novos conhecimentos então acho que tem a ver e tem a ver também com a educação à distância no Brasil aquilo que eu disse ela está formatada ela é na realidade uma repetição pode existir uma repetição do que se faz no ensino presencial ela não tem todo esse arsenal de tecnologias de instrumentos e de concepções de aprendizagem eu não vejo isso refletido aqui no Brasil na forma como o que a Daniela está falando então acho que assim parece um pouco essa questão no caso do Brasil eu acho que você tem razão mas tem razão pela forma como a educação à distância foi pensada no Brasil e como ela está posta hoje no caso do Brasil eu queria na verdade dar uns parabéns a vocês dois por organizar um evento desse e trazer a Daniela eu acho que aqui a questão da educação à distância no Brasil ela ainda está marcada por um tabu é uma discussão que a gente faz com medo com medo de falar uma coisa que a Daniela colocou a flexibilidade enquanto opção de qualidade e que não dá para comparar são coisas incomparadas é o costume e aí a gente busca argumentos e é um exercício difícil porque a gente busca argumentos para justificar coisas que não podem ser justificadas são coisas diferentes completamente diferentes e são surpreendentes porque as respostas simples que a gente costuma dar elas não são satisfatórias para esse universo então essa discussão que a gente vai no Brasil com medo sobre a EAD ela conspira contra o nosso avanço nosso avanço enfim de produção teórica sobre o tema por exemplo nosso modelo de educação à distância aqui foi marcado por um comportamento defensivo essas e foi marcado por um pensamento defensivo que foi criando um monte de dispositivos para aproximar a EAD do presencial então tem que ter o tutor tem que ter uma quantidade de horas os 20% presenciais foram uma série de procedimentos que são defensivos que não foram pensados nessa perspectiva de ser outra coisa então eu acho que esse é um aspecto interessante vocês estão de parabéns de ter um proporcionado lamento que isso aqui não esteja cheio porque é uma também que está sendo documentada que é uma discussão extremamente rica que a Daniela trouxe eu entendo a satisfação e orgulho da TV eu me sinto enfim muito satisfeito e orgulhoso por isso porque a discussão que a Daniela faz sobre o tema é uma discussão muito qualificada que está muito distante do que a gente faz aqui a discussão teórica e portanto questões que a gente ainda se debate o medo insegurança não quero gostar etc já estão superadas lá de muito então olha parabéns hoje essa noite foi muito muito rica eu só queria fazer uma observação em relação a isso que o Ricardo disse quando a Daniela foi para minha orientação de mestrado em Araraquara ela veio para fazer um mestrado sobre telecurso segundo grau que naquela época era a educação à distância que a gente tinha acho que é 98 acho que 98 e achei que aquele tema já era ambicioso para um curso de pós-graduação em educação ela fez o mestrado e veio para mim dizendo que queria fazer o doutorado em didática digital que era uma coisa acho que foi o primeiro mestrado e doutorado na educação em Araraquara nessa área e ela se saiu tão bem que hoje trouxe todas essas novidades então só para mostrar que as existências foram muito grandes como é que você vai orientar uma pessoa nessa área nessa área bobagem quer dizer educação à distância era uma bobagem qualquer que não tinha nenhum efeito e essas existências foram vencidas a gente tem uma universidade aberta a gente tem cursos à distância nos cursos nas universidades públicas mas eu acho que tem seu tempo Ricardo acho que hoje a gente tem realmente uma discussão que é feita com medo ela é pautada com medo a gente tem medo da tecnologia tem medo do que isso possa trazer mas eu acho que ela vai avançar sim tenho plena confiança ela tinha pedido para falar todo mundo falou né e a qualidade do curso eu achei fantástica nós começamos com 50 e terminamos com 16 a metade não conseguiu terminar no tempo e a outra metade evadiu só que a qualidade do curso é fantástica e a proximidade do professor também foi muito boa e a orientadora por exemplo do TCC às vezes era bem mais presente do que um orientador até num curso presencial assim todo dia mandava e-mail e uma coisa que eu percebi que o Aguinaldo falou da dificuldade eu tinha muita dificuldade em buscar o próprio conhecimento e eu tive que aprender então além de aprender o conteúdo eu tive que aprender a buscar e aonde buscar embora tivesse o documento e tivesse o material mas aquilo era digamos assim não era tudo não estava tudo ali então eu tinha que buscar e depois dessa experiência eu posso dizer assim contribuiu muito para a minha escrita porque a gente aprende a escrever muito mais então é uma experiência de escrita que enriquecedora para mim então foi fantástico embora foi um pouco entre aspas dolorido porque você teve que aprender na mão mas depois que você aprende aí é muito boa pronto podemos agora vocês viram que o tema é polêmico antes de parabenizar as duas professoras até porque eu vou ser redundante o Ricardo já fez isso eu quero deixar algumas provocações mas não vou abrir a palavra mas você é bem arbitrária eu fui professora do ensino à distância então eu quero deixar algumas provocações para vocês irem para casa pensando nisso nessa instituição não tinha o curso presencial e o curso à distância e eu era professora nos dois cursos teve um um Enad e o pessoal do curso à distância saiu muito melhor do que o pessoal do curso presencial um ponto eu dava aula para uma turma de Porto Velho que não tinha nem orelhão então como que essas pessoas iriam estudar se não tivesse o ensino à distância é outra coisa a gente tem muito pouca pesquisa sobre o ensino à distância então é assim eu não vi não conheço e não gosto é preciso conhecer nós precisamos pensar assim qualidade da educação a distância ou presencial precisa mudar a lógica de pensamento tem qualidade? se a presencial ou a distância é outra questão porque socialização a gente tem outros espaços para ela principalmente para adultos para crianças nós podermos discutir que é o primeiro espaço de socialização da criança depois da família mas para os adultos eu faço alguns questionamentos sobre isso muito obrigada pela presença muito obrigada professoras parabéns pela discussão